Por virem nosso auxílio, Capitão. Olha, nunca imaginei que ser contrabandista seria tão apreciado por uma rainha, minha senhora. Eles chegaram. Orques... São péssimos passageiros, mas já transportei por isso. Eu tenho essa prancha nivelada. Essa prancha nivelada, garoto! Eu sou Orrin. É bom ver, minha senhora. Marca os apostos. Os comandantes já sabem nosso destino. Ótimo. Por quanto tempo os Orques irão lhe obedecer? Bem, eu acredito que até quando eu quiser. Eu fico lhe devendo. E devemos nossas vidas, Talion. Devemos nossas vidas, Talion. Só dê um fim a essa insanidade. Pode deixar. Segura. Batalion. Eu sou um mudo, eu mando a pôrra do Zark, cara! Ali parece um Sork aleatório, não tem nada a ver com o Sork. Eu tinha dois de escudão. Naso invoca a tempestade. Falar uma treta louca assim. Só eu e os capitão, cadê a minha galera? Sork! Sork não sembrou muito, sembrou forte! Sork matou a gente, roubou nossas mentes, roubou nossa vontade, tomando Mordor! Não mais, não mais! Sork! Encharquem o ar com gritos de Uruk e a terra com o sangue deles! Pela terra média! Pela terra média! Marca todo mundo, galera! Marca todo mundo, galera! Você! Você! Aquá tem que morrer. Devia ter ficado morto na primeira vez! Morreu! Da puta! A fortaleza do mundo!